Oi Marta, Lucas e pra quem tá acompanhando a gente um bom dia. Começamos o esporte falando da Série B. O torcedor havaiano tá com aquela sensação de alívio, de ufa, sabe? Com a vitória diante da Ponte Preta, o Havaí afastou o pesadelo que atormentava a equipe durante todo o Brasileirão da Série B, o rebaixamento. E Ansel acompanhou a partida e traz os detalhes pra gente direto de São Paulo. Oi An. Oi Alice, muito bom dia pra você e aos amigos ligados na tela da NDTV. Um jogo dramático, o Havaí venceu a Ponte Preta por 1x0 aqui no estádio Moisés Lucarelli e praticamente assegurou sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha foi melhor e foi o dono da primeira etapa e chegou com perigo logo aos 8 minutos. O atacante Vagninho perdeu chance cara a cara com o goleiro. O Meia Giovani, em finalização de fora da área, também criou ótima oportunidade, mas parou no goleiro Kaique França. Já na reta final da primeira etapa, o lance mais inacreditável da partida. O Meia Gianluca finalizou de fora da área, acertou a trave e a bola sobrou para a Poveda, livre já com o goleiro caído, mas o Camisa 9 acabou acertando o travessão. A Ponte Preta voltou melhor para a segunda etapa e criou boas oportunidades em finalizações de fora da área e encabeçadas do centroavante G e parou em ótima noite do goleiro Igor Bom. E foi no contra-ataque que o Havaí conseguiu sair na frente. O Ellington conseguiu roubar a bola, tabelou com Felipe Bastos e cruzou para Gianluca fazer o primeiro dele com a camisa do Leão da Ilha. Já na reta final, o jogo reservou uma dose extra de drama. A Ponte Preta teve pênalti marcado a favor aos 47 minutos. No entanto, após revisão no árbitro de vídeo, o árbitro da partida optou por anular o lance para desespero dos mais de 5 mil torcedores da Ponte Preta aqui no Moisés Lucarelli. Com o resultado, o Havaí chega aos 42 pontos e agora pode ficar mais tranquilo na luta pela permanência. Eu volto contigo no estúdio, Alice. Mais tranquilo mesmo, né? Tranquilidade para o Havaí então. Amanhã tem Chapecoense e Criciúma em campo. A gente traz os detalhes aqui também. Já pela Copa Santa Catarina, o Hercílio Luz venceu o Marcílio Dias pelo jogo de ida da semifinal. Vamos ver como foi a partida? O primeiro gol da partida foi só aos 44 minutos do primeiro tempo. Ingro abriu o placar para o Hercílio Luz no Gigantão das Avenidas. Já na segunda etapa, o Leão do Sul ampliou com o Cleiton. Ele tirou a bola do goleiro e finalizou rasteiro no lado esquerdo do gol. Fim de papo. Marcílio Dias 0, Hercílio Luz 2. O jogo de volta está marcado para o próximo domingo, às 3 horas da tarde, no Aníbal Costa, em Tubarão. E um empate simples garante o Hercílio Luz na grande final. E infelizmente, depois desse jogo, um ônibus com os torcedores do Hercílio Luz foi apedrejado na BR-101, próximo ao pedágio de Porto Belo, após deixar Itajaí. Cerca de cinco pessoas ficaram feridas. Mais um caso lamentável, mais um registro entre torcidas que a gente se pergunta, né? Até quando tem esse tipo de notícia aqui no esporte? Ainda falando de futebol, trazemos imagens da torcida de Santa Catarina, que se reuniu aqui na capital. E a gente fala da conquista do Fluminense na Libertadores. O tricolor venceu Boca Juniors na prorrogação e foi o grande campeão da América pela primeira vez. Essa festa linda aí, ó, foi organizada pela Fluripa, uma tarde de sábado histórica para os torcedores e uma vitória por 2x1 com gols de Cano e John Kennedy. E com esse título, o Fluminense carimbou o passaporte para duas edições do Mundial de Clubes, que acontece ainda este ano. Um na Arábia Saudita e para o Super Mundial de 2025. Parabéns aos tricolores e a festa foi linda e merecida. Agora o assunto é futsal. Tivemos a grande final da Copa Sul e quem levou o título foi o Jaraguá. A equipe ainda conquistou o troféu de maneira invicta. Olha só. Uma goleada para fechar cinco dias de jogos intensos diante da torcida. Depois da eliminação na Liga Nacional, o Jaraguá Futsal precisava e queria uma conquista para presentear o torcedor que empurrou o time a temporada inteira. Invicto e diante da torcida, o Jaraguá Futsal conquistou o título da Copa Sul e está garantido na Supercopa de 2024. Com três gols de Neto e um de Filipinho, o Aure Negro venceu o Tubarão, que marcou com o Ricardinho, por 4x1. A eliminação para a Liga foi um baque muito forte para a gente. Realmente nós não esperávamos. Então foi um soco forte e a gente sentiu muito isso. Por nós e principalmente pela nossa torcida. Eu não tinha ainda marcado na competição. Tenho bastante gols no ano pelo Jaraguá, mas na competição ainda não tinha marcado. E fui feliz, Deus me abençoou em marcar três gols numa decisão. O grande objetivo da temporada era uma competição classificatória para a Supercopa do ano que vem, que pode nos levar a libertadores. A gente nunca escondeu isso de ninguém e conseguiu ganhar a Copa Sul. Vice-campeão, o Tubarão ainda tem muito para disputar na temporada. A jovem equipe do Sul do Estado encara o Atlântico nas quartas de final da Liga Nacional e enfrenta o Jeque na semifinal do estadual. E vai usar o aprendizado da Copa Sul nos dois grandes desafios que tem pela frente. E uma final é isso. É detalhe, que erra menos, é campeão e faz parte. A gente fica o aprendizado e que a gente use de evolução porque a gente tem muita decisão pela frente. E para o Jaraguá, o momento é de comemoração. Mas o trabalho está logo ali, porque o Aure Negro ainda tem mais um objetivo neste ano. É logicamente, comemorar, esperar a definição das datas e aí pensar no Joaçaba. Já sabe mais ou menos como é que o Joaçaba joga, como é que a gente imagina, como eles vão se suportar. Mas vai ser uma grande semifinal. É um dos objetivos do ano também a gente conquistar o tricampeonato. Então a gente vai muito focado e cada vez mais animado para esse nosso objetivo. E falando em futsal, a PAF Florianópolis estreou com vitória em cima do CSA na Taça Brasil. A equipe da capital venceu por 3x0 e depois desse início tão positivo, as atenções já estão voltadas para a segunda rodada que inclusive promete e acontece hoje. A PAF joga às 5h30 da tarde em João Pessoa, buscando manter aí a liderança do campeonato. E gente, antes de fechar o esporte, acabaram os Jogos Pan-Americanos do Chile 2023. O repórter Bruno Piscinato acompanhou toda a competição, vai trazer um resumão da campanha histórica do time do Brasil. Olha só. Acabou o PAN. Depois de 16 dias de competições, os Jogos Pan-Americanos do Chile se encerraram, mas o Brasil não vai se esquecer dessa competição porque batemos recordes por aqui. O Brasil ficou no segundo lugar no quadro geral de medalhas só atrás dos Estados Unidos. Conseguimos 205 pódios. É um recorde de medalhas conquistadas e também foi recorde de ouro, 66 ouros. No último final de semana, a gente tem que destacar o vôlei masculino, venceu a Argentina e o futebol masculino com garotos, venceu o time da casa, o Chile. Mais de 30 mil pessoas torcendo. Foi nos pênaltis com o gol do goleiro Mikael do Brasil. Conquistamos a medalha de ouro que não vinha desde 1987. O PAN, a gente falou aí de conquistas masculinas, o PAN foi das mulheres brasileiras. A mulherada bateu recorde e pela primeira vez na história conquistou mais medalhas do que os homens em uma competição pan-americana. Destaque para atletas como a Raíssa Leal, do skate, e também a Rebeca Andrade, da ginástica artística, que a imprensa internacional toda queria falar com essas atletas. O PAN fica por aqui, mas agora o time Brasil já começa a pensar nas Olimpíadas de Paris, no ano que vem, em julho. Aliás, muitas vagas foram conquistadas aqui. O PAN do Chile fica por aqui, mas os Jogos Pan-Americanos voltam a acontecer daqui a quatro anos na cidade de Barranquilha, na Colômbia. É isso aí, a gente, claro, segue acompanhando sempre na expectativa para o melhor desempenho do Brasil. O esporte vai ficando por aqui, amanhã não tem mais, vamos trazer a expectativa do jogo da Chapecoense, do Criciúma Chapecoense querendo sair das zonas de rebaixamento na luta, firme e forte aí, tentando um bom resultado. Criciúma ainda no G4, buscando até a vice-liderança. A gente volta amanhã com mais detalhes, Marta e Lucas é com você. A gente volta amanhã com mais detalhes.